Olá, boa noite. Você sabe como você pode ajudar as entidades do nosso município através do seu imposto de renda? Como você pode contribuir para que elas continuem atuando no nosso município? Aqui em Erestim já está sendo iniciada uma campanha para que você possa fazer isso. E a nossa convidada de hoje para esclarecer todas as dúvidas é a representante do Conselho Regional de Contabilidade, Belonice Sotoriba. Boa noite, Belonice. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder contribuir então para este grande propósito, né? Que é a destinação de imposto de renda para a nossa cidade. Belonice, como é essa campanha? Bem, nós estamos desde o mês passado nos reunindo, tá? A Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Cidadania, né? Representantes do Poder Legislativo. Já fizemos uma ação de apresentação técnica, enfim, para as entidades que recebem os recursos. E temos agora já marcado dia 30, nessa próxima quinta, mais uma reunião, porque nós precisamos movimentar a nossa cidade, né? Para levar as informações para o contribuinte, para que seja destinado então o imposto de renda que ele paga para o governo federal, para que ele possa fazer essa destinação aqui para as entidades locais, né? Então a gente está reunindo forças para poder fazer esse recurso aumentar aqui na nossa cidade. E como que funciona a destinação? Qualquer pessoa pode destinar? Bem, essa é uma questão bem, bem importante. Qualquer pessoa pode fazer a destinação de imposto de renda? Sim, as pessoas que têm imposto a restituir e a pagar, que declarem em modelo completo, podem fazer a destinação. Infelizmente, não é possível fazer a destinação quando se faz na modelo simplificado, que o governo federal dá a possibilidade de fazer uma redução de 20% e daí não, nesse contribuinte que aproveita-se dessa redução, ele não pode fazer destinação. Porém, todos os contribuintes que têm despesas médicas, despesas de instrução, que têm filhos, todos esses contribuintes podem destinar até 6% do seu imposto devido para as entidades locais. Não custa nada a mais, né? O contribuinte faz essa destinação de 6% durante o ano, né? E a entidade vai receber esse recurso aqui localmente e na hora de apresentar sua declaração de imposto de renda, é descontado automaticamente do seu imposto ou mesmo que ele tenha imposto a restituir, acresce a restituição, esse valor que ele fez a destinação para as entidades locais. Então, não é um custo a mais, é algo que a pessoa já iria destinar para o governo? Iria recolher, né? Para o governo federal, ela deixa de recolher para o governo federal e deixa na região, e deixa na sua cidade, para as entidades que estão devidamente cadastradas, né? No fundo da criança e adolescente ou no fundo do idoso. A pessoa pode escolher em qual entidade ela vai destinar? Isso é bem importante, assim, como é que funciona? As pessoas podem destinar, fazer o cálculo, né? Do valor que ela pode fazer dessa destinação e ela pode escolher sim. Como é que ela deve fazer? Ela faz um depósito, né? No fundo da criança e adolescente ou no fundo do idoso, em posse desse depósito que ela fez na conta corrente, ela vai até a Secretaria da Fazenda Municipal e escolhe a entidade que ela deseja que seja beneficiada com o seu depósito. Então, é muito importante, isso é uma fase, um processo bem importante, por quê? A prefeitura, ela informa para a Receita Federal quem foi que fez a destinação, para que depois essas informações se cruzem com a Receita. Então, depois de ser feito esse depósito na conta corrente dos fundos da criança ou do adolescente, é importante que o contribuinte vá até a Receita, a Secretaria da Fazenda Municipal, informe, eu fiz esse depósito, leve o depósito e diga, e aí nesse momento ela pode dizer, eu quero que esse meu recurso vá para a entidade A, B ou C. Enfim, ela pode escolher dentro de todas as entidades que estão cadastradas e assim ela receberá um recibo oficial que ela vai poder lançar na hora da sua apresentação, da sua declaração de imposto de renda. Quais são as causas hoje que impedem as pessoas de fazerem esta destinação? Bem, eu imagino assim ó, que uma deve ser a falta de informação, né? As pessoas não imaginam que elas vão pagar o seu imposto de renda igual e que, em vez de elas pagarem para o Governo Federal, elas poderiam deixar na sua cidade. Então, eu imagino que essa falta da informação é isso. Falta de destinação também pode ser isso. Outra que se fala muito em doação para as entidades, né? E, de fato, não é uma doação porque não envolve um custo maior. Ou seja, eu vou pagar o meu imposto ou eu recolho para o Governo Federal ou eu recolho para as entidades locais. Então, veja, não há um custo. Este conceito de custo, né? Também faz com que as pessoas acabem não fazendo essa destinação e que, para clarear, não é. É claro que deve ser consultado, cada contribuinte deve consultar o seu contador e ter como base a declaração do ano anterior para ver qual é o limite que ele pode estar aproveitando toda essa destinação, né? Porque se ele, por acaso, resolver dar mais do que os 6%, aí sim passa a ser doação. Então, a falta de informação, eu vejo que é um dos fatores que, infelizmente, dificultam essa destinação e também até o compromisso social, né? As pessoas hoje estão muito envolvidas com o seu dia a dia e na hora de pagar o imposto de renda, elas estão preocupadas quanto tem que pagar e, enfim, acaba por muitas vezes na correria não se fazendo essa destinação. também houve, no passado, quem fez algumas destinações acabaram sendo, entraram na malha fina, né? Na pessoa física. que isso hoje não acontece mais, tá? Isso é bem importante clarear. Não é possível mais entrar na malha fina. Por quê? Porque se levar o comprovante, se a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Fazenda, souber o CPF desse contribuinte, ela vai fazer essa informação para a Receita Federal. Com certeza, a nossa cidade, nós já checamos essa informação, ela faz essa informação. Logo, não há mais esse risco de entrar na malha fina. Então, o contribuinte acabou ficando um pouco receoso, né? Mas que a gente gostaria de deixar muito tranquilo, porque até a gente conversou com a Receita Federal sobre isso e hoje a Receita é uma grande apoiadora, realmente, de que todos os cidadãos não faça a destinação e mantenha o seu recurso quanto mais próximo, melhor. Facilita a transparência, pode verificar como está a aplicação desse recurso, né? Então, é bem importante que a gente, tendo conhecimento dessas... de como é simples, né? Possa fazer isso. E além das pessoas físicas, nós também temos a possibilidade das pessoas jurídicas fazerem destinação. A pessoa jurídica que é tributada pelo lucro real, ela pode fazer a destinação de posto em renda. Ela pode destinar 1% para o fundo do idoso, 1% para o fundo da criança e do adolescente. Então, além dos contribuintes pessoas físicas, nós temos também o universo das pessoas jurídicas que podem fazer essa destinação, né? Aí também não onera absolutamente nada a empresa, somente se faz isso na hora da apuração do lucro real. Quanto que se perdeu de destinação no município nos últimos anos? Bem, este número é realmente lamentável, né? Nós temos uma perda gigantesca, nós não temos os dados ainda apurados do último ano, de 2017, a Receita ainda não nos informou. Mas, 2016, nós perdemos 2 milhões 831 mil. 2015, 2 milhões 389. Então, tu veja, a nossa destinação, ela foi de 5,4%. Infelizmente, essa é a média, né? Dos municípios, com alguns municípios que já estão fazendo campanhas, como o Erechim está seguindo o modelo, né? E tem aumentado um pouquinho essa destinação. Mas deixamos de deixar aqui no nosso município mais de 2 milhões e 800 mil que foram para o governo federal. Imaginem as nossas entidades, né? Com todo esse recurso, o que que ela poderia estar, então, melhorando a aplicação, enfim, atendendo mais crianças, mais idosos, com todo esse recurso. Em 2016, só foi destinado 160 mil reais, 160 633. E, infelizmente, por um número muito pequeno, né? Em torno de 60, 70, 72 pessoas que fazem destinações de imposto de renda. Então, nós temos um universo aí de mais de 100 mil habitantes, né? Não sei te dizer, o número de contribuintes que poderiam ter destinado em 2016 seriam 6.781 pessoas. No entanto, foram 72 que fizeram a destinação de imposto de renda. Então, precisamos realmente levar essa informação para o contribuinte que a gente possa estar, então, melhorando esses números aí significativamente daqui pra frente. E como a pessoa pode fazer pra ela saber quanto ela pode destinar? É bem importante que ela consulte o seu contador, né? Porque o contador vai verificar na declaração do ano anterior, se a base de cálculo for aproximada que o contribuinte está recebendo, né? A pessoa jurídica vai ser mensal, né? O contador poderá verificar aí mensalmente o 1% para cada uma das entidades. Mas o contador analisa do ano anterior para daí sim poder orientar o seu cliente que ele pode fazer essa destinação de 6%, então, neste ano de 2018. Este número é bem importante que o contador verifique ou calcule, né? Se o mesmo contribuinte fizer sua declaração, ele tem que ver a base de cálculo, o imposto dele devido, 6%, ele tem que calcular 6% durante o ano, tá? Até 31 de dezembro é esse o limite de 6% para a destinação. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Preste atenção! O pedestre também é responsável pela faixa de segurança. Atravesse rapidamente e com cuidado. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves ou outro objeto pessoal? Alguém pode ter encontrado e entregue no setor de achados e perdidos da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Comandante Salomone, nº 21, Centro. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. Respeite a faixa de segurança. Olhe com cuidado. O pedestre está na faixa? De preferência. Estamos de volta e hoje falando sobre como você pode destinar o seu imposto de renda para ajudar as entidades do nosso município. A nossa convidada é a representante do Conselho Regional de Contabilidade, Belonice Sotoriba. Olá! Belonice, e se a pessoa de formulário completo, ela não destinou 6% durante o ano, como que ela pode fazer? Bem, caso até 31 de dezembro não foi possível fazer esse depósito nas contas correntes, pode, na hora da declaração de imposto de renda, destinar aí um limite menor de 3%, mas ainda é possível fazer a destinação. É muito simples os 3%. Quando o contribuinte está fazendo a sua declaração de imposto de renda, o próprio sistema vai dizer qual é o limite que ele pode declarar. Ele só tem o trabalho de fazer duas emissões a DARF do seu imposto de renda a pagar ou a DARF da destinação do imposto de renda. Caso seja um contribuinte que tenha imposto de renda a restituir, porque muitos contribuintes vão fazendo a retenção durante o ano e no final do ano ele tem imposto a restituir. Ele também pode se utilizar desses 3%, emitir uma DARF de 3% do valor devido, recolher para a entidade local, este valor acrescentará imediatamente ao seu valor da destinação, da restituição. Então veja, seria um adiantamento de um valor que você, porque a gente apresenta a declaração em abril, né? Então em abril, quando a gente faz a declaração, você vai recolher um valor que o próprio sistema vai dar, esse limite, e depois ele volta junto com a restituição de imposto de renda no decorrer do mesmo ano. Então veja, seria só um adiantamento de um valor que logo depois vem... Ah, lembrando que este valor vem corrigido num percentual maior do que se você deixasse o seu dinheiro hoje numa caderneta de poupança. Então é melhor você destinar e voltar esse valor corrigido na restituição do que deixar somente a restituição, né? Ou deixar esse dinheiro numa caderneta de poupança. E como funciona hoje a destinação às entidades? Hoje, o contribuinte ou as pessoas jurídicas de lucro real, elas fazem então um recolhimento para um único fundo, certo? O fundo da criança e adolescente, que temos as contas abaixo aqui, tem conta no Banco do Brasil, na Caixa Federal e no Banrisul. O fundo da criança e adolescente de Erechim tem estas três contas, que podem ser depositadas durante o ano. O fundo do idoso tem somente uma conta no Banrisul, que também está citado abaixo e que deve ser feito esses depósitos nesses fundos. Como que funciona depois? Se você quiser escolher a entidade, você vai até a Secretaria da Fazenda Municipal e escolhe a entidade que você quer que seja destinada. Caso você vai até a Secretaria da Fazenda, se identifica, mas não quer escolher uma entidade. Aí o fundo municipal é que faz o rateio para todas as entidades que estiverem devidamente cadastradas, em dia com o fundo, porque tem a outra parte também, as entidades precisam estar regulamentadas para estarem cadastradas nesse fundo e terem direito então a receber. E existe um percentual que é retido pelo fundo, que é feito depois um rateio proporcional a todas as entidades então. Aqui em Erechim, depois das destinações, teve algum resultado em 2017? Olha, 2017 foram feitas algumas reuniões com os contadores e eles acabaram se engajando nesse número assustador de perdas, enfim. E houve sim, só 2017 nós tínhamos valores dos 3% em torno de 40 e poucos mil e subiu para 87 mil. Já entraram nos cofres públicos municipais agora em 2018, do valor que foi feito dos 3% na declaração em abril, 87 mil. Então veja como as pessoas tendo boa vontade, o contador contribuindo, porque quem decide não é o profissional, é o contribuinte. Por isso tem a importância dele também manifestar o interesse em fazer então essa destinação. Houve uma boa, uma significativa melhora. E o que vocês estão pensando para esta campanha? Bem, nós estamos planejando, já fizemos várias reuniões, nós gostaríamos de convidar todas as entidades, inclusive aproveitamos essa oportunidade para convidar empresas interessadas, entidades interessadas em participar conosco. Nós gostaríamos de fazer, por exemplo, poderíamos convidar todos os rótares, enfim, as empresas, para que a sua equipe toda tenha conhecimento disso, possa se fazer essa destinação, porque é muito difícil as pessoas irem até a Secretaria da Fazenda. Então também está se pensando em uma possibilidade de facilitar esse projeto. Estamos querendo desenvolver uma campanha publicitária que já foi encaminhada pela Secretaria da Cidadania para fazer uma campanha até o final do ano, para que a gente possa realmente levar ao conhecimento de todo cidadão e também que as próprias empresas e entidades possam se organizar para fazer então de forma mais, um processo mais prático para que se aumente esses números. Esse é o objetivo da campanha, evidentemente porque a gente saia dos 5,4%, para que a gente chegue aí, quem sabe, a uns 10%, vamos ousar em querermos que se mantenha mais esse recurso aqui. E aquelas pessoas que são declarantes do modelo simplificado, elas podem fazer a doação como faz? Bem, se você não é um contribuinte de declaração modelo completo, o que seria um modelo completo? Quem tem filhos, despesas médicas, com plano de saúde, despesas de educação, esses fazem um modelo completo e podem destinar os 6%. Se você é um contribuinte que normalmente faz declaração no modelo simplificado, bem, neste caso, nada impeça que você faça, sim, um depósito também para estes fundos. Porém, você não vai aproveitar este valor na declaração de imposto de renda, né? Você vai somente fazer uma doação, neste caso, sim, uma doação, mas evidente que nada impede, né? Que cada contribuinte, vocês imaginem se cada contribuinte conseguisse fazer uma destinação ou uma doação de 10 reais, 50 reais, com o número significativo que nós temos aí de pessoas que apresentam a declaração de imposto de renda, que recurso que ficaria, então, na nossa cidade, né? Só que, neste caso, seria doação efetivamente. Deposita nas mesmas contas, né? Correntes que foram informadas aqui e escolhe daí qual a entidade que você quer que vá, mas, neste caso, será uma doação. Inclusive, as pessoas que fazem carne e leão, né? Profissionais liberais, é muito importante que ele tenha esse conhecimento. Todas as pessoas que fazem carne e leão, elas dão recibo, né? Elas têm contato com esse contribuinte que faz a declaração no modelo completo. Ela, tendo essa informação, ela também pode ser uma potencial que destine esse imposto e informar, então, todos os seus clientes, dentistas, psicólogos, médicos, né? Para que possam também fazer essa destinação para a nossa cidade. O que o município passa a ganhar com isso? Bem, eu entendo que quando há um compromisso social, né? Do cidadão, que ele tem a preocupação de... Ele não vai gastar nada mais com isso. Ele somente, em vez de pagar o governo federal, ele vai ter um trabalhinho de ir até a secretaria até esse momento. Se der certo, nosso projeto nem vai precisar disso lá para frente. Mas, hoje, ele teria que ir até a secretaria da fazenda para identificar que ele fez os depósitos. Mas, ele também sabe que ele está contribuindo na sua cidade para que sejam feitas ações sociais, né? Que deixem melhor, então, as crianças, os idosos, que recursos sempre são importantes, né? E as entidades precisam deles para se desenvolver. Belonice, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista e por todos os seus esclarecimentos. Imagina, estamos sempre à disposição. O Conselho Regional de Contabilidade trabalha muito com isso, né? Nós temos o PVCC, que é do voluntariado. E nós temos... Somos parceiro do governo do Estado também. Escolhe o seu destino. E todos os conselheiros estão à disposição para podermos fazer melhorar esses números nas cidades. E, Erechim, eu sei que os nossos colegas contadores também têm informações suficientes para ajudar os seus clientes. Mas, vamos construir essa história melhor na nossa cidade. Conto com todos, né? Para que a gente melhore esses números. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. E você que nos acompanha, continue nos acompanhando através do canal 16 da NET, das redes sociais e também pelo YouTube. Uma boa noite para você. Música Música Música